O fim do casamento de Vanessa Camargo e Marcos Buais, saiba detalhes. Após 17 anos juntos, Vanessa Camargo e Marcos Buais surpreendem os seguidores ao anunciarem o término do casamento. Confira essa notícia neste vídeo, e se você gostar, e quer ficar por dentro das notícias dos famosos, se inscreva aqui no canal, e deixe seu like. O casal compartilhou nas redes sociais um comunicado, explicando que eles tomaram a decisão de forma pacífica, e continuarão a ser uma família mesmo separados. Em comunicado o casal diz que após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Continua a nota, ao lado dos nossos filhos incríveis, que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedidos a todos espaço e privacidade neste momento, diz o comunicado. O casal são pais de dois filhos, José Marcos, que está com 10 anos, e João Francisco, que tem 7. E os motivos do fim do casamento. O fim do casamento deles envolve motivos delicados. Um deles seria a questão de saúde da cantora, que vem sofrendo de síndrome do pânico há 6 anos, mas sem procurar ajuda médica. Segundo a imprensa, a artista e o empresário já estão separados desde o dia 28, mas optaram revelar o término da relação só agora. Durante o relacionamento do casal, as crises de pânico da Vanessa Camargo foi um grande desafio para os dois, motivo da separação. Além disso, o casal dormia em quartos separados há 3 anos, dificultando viver um relacionamento saudável. Ainda, a cantora tem crises de choro durante todas as noites, e há 3 anos não vê a mãe, Zilu Godoy, que mora nos Estados Unidos. A famosa cantora vive uma vida reclusa e sem auxílio médico. Além disso, já passou por hospital israelita Albert Einstein em Alphaville, em São Paulo, devido a uma nova crise de pânico. Mesmo com apoio, Vanessa se recusa a procurar tratamento médico para auxiliá-la com as crises. E aí, o que achou da separação do casal? Deixe seu comentário abaixo. Bom, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo.